Pico, pico, cera, pico, um sal, pico, abanão Pico, pico, um sal, pico, um sal, pico, um sal. Pico-pico-pico Pico-tópico-paródico Metódico Erosáluo Pico-pico-cebe Pico-údico Anedótico, aeróbico Visão Pico lúdico Anedótico, aeróbico Visão Pico, pico, sarapico Ponto óptico, despótico Atlântico Avião Pico, pico, sarapico Pico, pico, sarapico Sampico Pico, pico, sarapico Sampico, pico, sarapico Pico, pico, sarapico Sampico Pico Serapico E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abanao Na vír süreç Amém.